Pronto. Boa tarde, gente. Vamos torcer aqui agora. O OBS não... É... Não trave. Boa tarde. Pronto. E está mesmo com um negócio de aniversário, porque é o aniversário do Nilo amanhã. E a trova é do Japão? Sim. É a Popo! É a Popo! Pronto, vamos lá. Boa tarde, Big Fuzz. Big Fizz, na verdade, né? E aí, Azuri? Vamos ver aqui. Os espíritos estão de bombom. Claro e ensolarado. Só de zoa. Vamos ver. Deixa eu só recuperar aqui. Criando animais. E alcance fundo da mina. Tá, vamos lá. A gente já sabe, né? Estava jogando no Switch. Logo, vou apertar o botão errado toda hora. Já... Já... Já estou avisando. Amanhã ele vai atingir a maioridade. Não fala um negócio desse não, porque daqui a pouco a galera me prende, viu? Você já passou da maioridade até é tempo. Vamos lá. Vamos pegar essas pontinhas aqui. As chivres, ó. Quantas chivres. Quantas, quantas, quantas. E só uma dourada. É triste, viu? É triste. Tá, apertei o botão errado. Apertei o botão errado, porque eu sou assim. Qualidade. Eu preciso de 5 chivres de qualidade. Vamos ver. Eu tenho alguma... Não tenho... Nenhuma semente. Eu vou lá no PR. Vamos molhar aqui. Isso, a data fica adiantada. É. E aí... Tá um pouquinho adiantada. Quantos anos vocês acham que o Cat tá fazendo? Vamos lá, vamos lá. E na China também, né? Gente, eu me arrependi de ter plantado tanta coisa. Sinceramente, me arrependi, tá? Porque... Eu tenho que molhar isso. 29? Não. Ero! Esposo? Posso falar a sua idade? Tá. É mais a Suri. Mais que isso. Ficou sem água. Vamos pegar mais água. Ah, gente. Eu amo jogar Stardew Valley. Sinceramente. E eu tô numa vibe de Stardew Valley nesses dias. Quando eu não tô jogando Stardew Valley aqui em live com vocês, eu tô jogando no Switch. E é isso. Quando eu não estou trabalhando ou estudando, eu estou no Stardew Valley. Lá, 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 lá. Apertei, botou errado. Apertei, botou errado. Apertei, botou errado. Apertei, botou errado. Porque eu sou essa pessoa. Ah... Ah! Trintão? Marque Trintão. Marque Trintão. Marque Trintão. Ahahahaha. Foi o que mesmo? Oh, nem lembro o que é que foi! Eu nem lembro o que foi O que foi que você falou? Eu lembro que você falou alguma coisa de Stardew Valley Eu abri a porta pra você O que é que foi? O que é que foi? Eu não lembro o que é que foi Boa tarde, Buguguto Isso, ele tá fazendo 33 Acertou Acertou, miserável E quanto tu acha que eu tenho, Asuri? Ah, não venha não Você joga Dark Souls 300 vezes Daí Eu posso jogar Stardew Valley Cada um com seu vício Ah, foi mesmo Eu tenho menos, Asuri Amor, eu tava no momento crítico do minigame Não te vi não, meu amor É sobre, né, de prioridades É porque o minigame Você começa do zero Toda vez que você perde Começa do zero Começa do zero, gente Do zero Eu tenho 27 Eu tenho 27 Pois então, meu amor Tava no momento crítico No momento crítico do joguinho Apertei o botão errado Apertei o botão errado de novo Não, Papu Eu tava muito envolvida ali No minigame Porque, na verdade, eu me atrapalhei Eu achei que aquele minigame Tinha a ver com a Quest Que, na verdade, não tem Mas, enfim Naquele momento eu achava que tinha E é um dos minigames É porque eu ainda não liberei nessa run daqui Então eu não tenho como mostrar pra vocês Mas é um dos minigames Que, assim Se tu perde Tu volta pro zero Tu não volta pro nível anterior Então eu estava um pouco desesperada Vamos aqui nas minas É tão estranho jogar No computador Porque a tela do computador é enorme, né Ai, lá vem, lá vem Deu um mocego Eu só queria uma escadinha, gente Vocês vão me dar uma escadinha? Ó, me deu o café Muito bem Melhor Não tem escada Cadê a escada, gente? Eu só quero a escada Lá vem o bichinho do Ghibli Hmm, dá De Dada Mas, dá um trabalhinho E aí eu não estou disposta, não Sou pessoa preguiçosa Tá apertando o pé errado Delícia E também, sinceramente O controle do Xbox É muito mais É... Ai, PT Muito errado Muito mais confortável Do que O Joy-Con Na verdade Na verdade Verdadeira Eu quero comprar O... Switch Pro O controle do Switch O Pro Que, na verdade O controle do Switch Pro Nada mais é Do que um controle Do... Do Xbox Com o logo da Switch Mas controle Xbox Não pega No Switch Deve ter algum arming Para fazer pegar Mas eu ainda não descobri Pois é, né, meu amor? Não, o Joy-Con É uma vergonha, gente É uma vergonha Que alguém Tenha desenvolvido O negócio daquele Porque assim Tudo bem Que tivesse desenvolvido Para o jogo Ficar móvel, né? Porque o objetivo deles Era que o jogo Ficasse móvel Apertei o botão errado Mas... É... O que é que custava Vim com um controle Pelo menos Porque todo videogame Que eu conheço Vem com pelo menos Um controle Ai, não Bota só o Joy-Con Ai, lenha com a gente Ai, eu tô sem energia Gente, babado Quase que eu morro aqui agora E não só isso É porque assim Eu acho que eu nunca falei isso aqui, né? Mas eu tenho a síndrome genética E aí Essa síndrome genética Me deixa predisposta A lesionar as coisas mais fácil Então não é só Eu tenho a síndrome do carpe Não só por causa Por esforço Por repetição Mas porque Eu já tenho uma predisposição maior A ter essas lesões Que envolvem Junções Ligamento Oh, peguei uma espada 8, 18 Olha Olha Peguei uma espada Muito boa E eu nunca tinha pegado Essa espada, não Eu já tinha visto o streamer Com essa espada Mas eu nunca tinha pegado Ela, não Aí Por causa dessa síndrome genética Eu tenho lesões Que não correspondem Com a minha idade Então, tipo Eu tenho uma lesão De senhorinha Eu tenho de nit O sit Todas essas hits Aí de ligamento Tem, então Não posso xingar Porque a live Tá mais 13 Mas enfim Todas essas modalidades Aí eu tenho Me armei a emoção Literalmente Tá apertando O que tá errado Então não Lá vem o mocego Palhaçada Desse mocego Ai, mas foi bom Eu ter viciado de novo Em Stardew Valley Esses dias Porque eu não vou mentir Pra vocês não Eu tava meio desanimada De continuar a vida Como streamer, viu Porque É uma dedicação enorme E é difícil Pra ter retorno Isso Não quebra, não Não é Não é Eu não tenho Meu problema não é no osso Então Eu não vou quebrar nada Mas Meu problema Meu problema é no ligamento Pode quebrar se eu tomar A topada E cair feio Entendeu? Mas assim Meu osso não tem problema nenhum Não é aquela coisa Qualquer coisinha Quebra o osso Mas qualquer coisa Eu desloco Porque o ligamento Não sustenta Então eu já desloquei Basicamente tudo Pra você imaginar Ombro Cotovelo Pulso Tornozelo A única coisa Que eu acho Que eu nunca desloquei Foi o joelho Boa tarde Sono Estamos aqui Com o Stardew Valley É uma run Com uma fazenda Na praia É a primeira vez Que eu jogo Com a fazenda Na praia Então tem algumas Coisas novas Pra mim Já cometi Alguns erros De planejamento Mas nada muito Nada que não Desse pra Dar uma ajeitada Eu tô aqui Porque eu tô cumprindo A missão De Chegar ao fundo Da Mina Gente Esse é o último nível Que eu vou Porque já são Nove e meia Pra não Ter Pra não desmaiar E perder o dinheiro Que eu não tenho Nem tenho dinheiro Pra desmaiar Até no jogo A gente gasta Do dinheiro Pra passar Apertei o botão Errado Outra coisa Aperto o botão Errado mesmo Várias vezes Tô confundido Com o switch Olha Bota de tundra Consigo Voluntariamente Mas pelo avançado É porque assim Quanto mais velho Que você fica Mais difícil Fica de deslocar Mais Voluntariamente A não ser que você treine Pra isso Que assim Não é muito indicado Porque cada vez Que eu faço isso O risco de Orrumper Ou Ter alguma Rotura Alguma coisa assim No tendão É alto Justamente porque Eu tenho uma falha No colágeno Na produção De colágeno Então meu tendão Não consegue se recuperar Não consegue ter A textura Correta Entendeu Então assim Se eu fizer isso Voluntar Eu fazia Quando eu jogava Handebol Porque pra mim Era vantagem Até certo ponto Eu conseguia Rotacionar mais o braço Eu tinha mais Mais alcance Mas Quando eu comecei A deslocar E A demorar Pra voltar Pro lugar É Eu Minha avó Me levou No médico Né E o médico Falou Se você continuar Fazendo isso Uma hora Não vai voltar Aí eu parei Inclusive Tive que largar Handebol É uma mágoa Que eu tenho até hoje Inclusive Vou ter que ter parado O handebol Claro que assim É uma coisa que Vareia né Como o pessoal disse Cada um vai ter Um nível diferente Ah eu preciso fazer Esse anel Esse anel Ele é bom Porque Ele dá alcance Dos itens Então os itens Que caírem ao redor Aumenta o raio Em que você Consegue pegar Sem ter que ir Em direção ao item E tem uma luzinha Então Se eu não me engano Os próximos níveis Da mina São bem escuros E aí Fica bem ruim Ih Os espíritos São aborrecidos Rainha do Salada de rabonete Previsão do tempo Ai claro Encelarado Que tristeza hein Vareia Aqui o pessoal Fala muito vareia Eu acho bonitinho Eu tenho umas coisas Com sotaque assim Que eu amo sotaque Eu acho sotaque Qualquer forma Sotaque Eu acho bonitinho Menos carioca Infelizmente assim Eu tenho algumas questões Com sotaque carioca Mas De uma forma geral Eu gosto muito Dos sotaques Eu acho bonitinho Dos sotaques As formas de cada um falar Gosto muito Vamos agora Molhar todas As plantinhas Ó Temos um ponto De artefato Aqui Peguei outro Esporjão Esporão Esporjão Essa parte Peguei outro Esporão Rapaz Eu gostei muito Dessa Dessa fazenda Na praia Porque Eu consigo Pescar Sem ter que ir Até a praia Porque a praia É muito longe Da fazenda Então nesse início De jogo É muito complicado Porque ainda não tem Dinheiro pra pegar O cavalo Que é o cavalo Deixar as coisas Mais simples Mas ainda não tem A renda Pra isso Então Você tá numa Eu posso acabar O dia Hoje mesmo Eu acho que nem vale a pena Ir na mina Porque a sorte Tá muito ruim E significa Que tudo vai demorar Mais Que vai ter Mais bicho Então Como eu tô muito No início Do jogo Eu não sei Se vai valer a pena Eu ir lá Não Eu culpo Brasil Colônia É Pode ser Pode ser Mas enfim Eu acho Eu acho Eu gosto muito Dessas coisas De cultura E de tipo Como cada área Por exemplo A briga De biscoito Biscoito E bolacha Ai gente Eu acho tão fofinho Tipo Tanta coisa Mais importante Pra o pessoal Discutir O pessoal Fica focado nisso Porque tem Uma importância Cultural Entendeu Então Eu acho Fofinho Essas coisas Eu gosto Agora Se tem uma coisa Que eu realmente Não concordo É chamar Aipim de macaxeira Chamar Aipim de macaxeira O que é que tem a ver E tangerina De mexerica Duas coisas Que eu realmente Fico revoltada Gente O que é que tem Uma coisa A ver com a outra Ai eu não concordo Não Mas vamos lá É Eu vou Presentear lá Os nossos Amados e amadas Lembra? O sonho bissexual Que qual é? Eu tô flertando Com os dois irmãos Com a Amaru E com o Sebasti Mas provavelmente Eu acho que eu vou Ficar com a Amaru Mandioca Eu acho Eu acho ok Mas macaxeira Pra mim Realmente Assim É forçar demais A barra Mexerica 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 Que mexerica Não é mexerica Não É tangerina O nome do negócio Tangerina De tangerina Pra mexerica Rapaz É forçar demais Ou a Amaru Tá saindo do quarto Vamos dar o presente Pra ela Eu sei que é o super Não Ai que bom Que eu já dei Porque eu não queria Dar outro não É aí você Pra agredir Mais uma semana Na fazenda Parece que as coisas Estão indo muito bem Pra você Que bom né Vamos falar com o Demetros E aí Demetros Beleza Você vai ser meu sogro De qualquer jeito Oi Me conte Mexericão Não é nada Boa tarde Morgan Seja bem vinda Ou bem vinda Ou bem vinde Estamos aqui Oi Vanessa Bom dia Desculpa Eu não tinha visto Sua mensagem Eu sou meio Lerdinha Pra acompanhar chat Tá Então Direto Eu perco A mensagem Então Tenham paciência Comigo E o Cat Tá aí ajudando Cat Pra quem não sabe Meu parceiro Companheiro Não só De De lives Mas de vida Terminou que eu vim aqui Tá vendo Vim do mesmo jeito Mas vamos lá Agora uma coisa que eu percebi Que eu vou até pesquisar É Em dias de má sorte Eu percebo Que eu encontro Mais pedras Minerais Nas minas Não sei se é impressão Minha Pode ser impressão Mas eu tenho essa sensação Depois eu vou pesquisar Se tem alguma relação Claro que eu não encontro Tipo Diamante Essas coisas Mas tipo Rubi Ametista Essas mais simples Eu encontro direto E como Pra quem não sabe Pra quem tá chegando agora Em Stardew Valley Eu amo Amo colecionar pedra Então Vocês podem me ver Em vários momentos Procurando uma pedrinha nova Porque eu gosto de colecionar pedra Gente Não gosto na vida real não Porque na vida real Não faz sentido Mas no No joguinho Faz sentido Porque tem umas coisas de sorte No joguinho Que nada mais é do que cálculo Mas tudo bem Vamos procurar a escada agora Ai Eu esqueci de fazer As bombinhas Ó Veio Eu sou a filha deles Pois é A gente adotou a Azul Ou tu joga Jogo no estilo De Stardew Valley Se tu gostar De jogo no estilo De Stardew Valley Eu sou Odeio Jovem Místico Gente Tem uma coisa Que eu odeio Jovem Místico Eu não me lasco Pra estudar Sobre comportamento humano Cultura Pra alguém Me contar Um negócio desse Que a culpa Do problema dele É porque a estrela Tava na posição errada Gente Por favor Melhore Melhore Enfim Cada um acredita No que quer E pode ser Que funcione Pras pessoas Não posso também Ser tão Radical Desse jeito Mas pra mim Não funciona Se funciona pra vocês Que bom Ai Eu tô com Baixa energia Vanessa Se tu gostar Desse estilo De jogo Eu indico Pra você Alguns outros Inclusive Tem um Que a Olha Eu peguei O peixe O peixe não tá pegando Pegou? Peguei Esse peixe é raro Gente Peixe fantasma Esse peixe é raro De conseguir Assim Não é impossível Mas é difícil Então Pra quem Tá chegando Aí Oxe Como assim? Estar de vale Não funciona Não tem alguma Incompatibilidade Você tem Ah O seu PC Tá ruim Né? Eu tinha esquecido Desse detalhe Pode ser Sabe por quê? Porque o meu notebook Ele também Tá travando Com o Stardew Valley Esse foi um dos motivos Inclusive Que eu parei De jogar nele Eu jogo só No PC Ou no Switch Mas É Pode ser De otimização Pode ser De memória RAM Quando você Tá abrindo O O O Stardew Você tem Alguma outra Aplicação aberta Tipo Algum programa De música Algum Algum Programa rodando Em segundo plano Se tiver Pois é Se tiver É É Bom Você jogar Sem nada Você executa Lá O O O Gerenciador De tarefa E dá uma olhada Se tem Se tem algum programa Que pode ser Parado Executando Segundo plano Isso Eu tive que colocar O O Suporte Embaixo Mas é porque O meu problema É que O meu notebook Tá com problema No HD E eu acredito Que A memória Também não esteja O pinte de memória Esteja precisando De uma limpeza Mas o meu HD Tá super Acacendo Pois é Mas vamos deixar Isso falar Porque daqui a pouco As pessoas Tão achando Que eu não quero Que elas Tenham As crenças Delas Não é isso Tô dizendo que Pra mim Não funciona Mas se pra você Funciona E você consegue Também Viver sua vida Sem grandes prejuízos Tudo bem Gente Cadê Essa escada? Não encontro É Na verdade É isso É aquilo Que a gente Tava conversando Da última vez Você precisa De um PC Novo Mas aí Fica de olho A Kabum Direto tem promoção Eu A gente já comprou Na Pichal Chega Não tem problema Pra chegar Mas Eu não gostei Muito do suporte Deles E da entrega A entrega Todas as vezes Que a gente comprou Na Pichal Atrasou Muito 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 Então assim Se é uma coisa Que você não pode esperar Não compra Pela Pichal Mas se é uma coisa Que você pode esperar E o preço dele Está melhor Pode comprar A Kabum A entrega É muito rápida Mesmo usando Porque é assim Ah Desculpa Que a Pichal Me deu Mas é com a transportadora Só que assim O que demorou Foi pra eles Enviarem Não foi a transportadora Pois é Eu te entendo Eu te entendo Eu e o Cat Claro que assim A gente já está Em outro momento de vida Não estou dizendo Que a gente está bem de vida Não Porque a gente não está bem de vida Se tem uma coisa Que a gente passa É perrengue Mas Há uns anos atrás A gente estava muito pior Então assim Pensar nisso Me ajuda um pouquinho Né Mas A gente Demorou muito tempo Pra juntar Pra montar o PC Eu sou emojão Você é muito fofinho Te amo demais Mas enfim É isso A Pichal É como eu te falei Demora muito Pra entregar E o suporte é péssimo Mas se tiver Com preço máximo E você puder esperar Não vejo problema Eu gostei muito da Kabum O pessoal também Não fala muito bem da Kabum Né Mas Eu gostei muito da Kabum A nossa A nossa experiência Com a Kabum Foi excelente Tudo que a gente comprou Chegou muito rápido E O que Eu acho que teve Uma coisa só Que atrasou Mas aí Foi da Da transportadora mesmo Então assim Né Foi muito de boas A nossa experiência Ai gente Amor Você pode chegar Aqui por favor Se você tiver Por aí Isso Hoje a gente já consegue Parcelar Então assim O computador A gente comprou Graças a algumas questões Meu amor Com certeza É Abre a mensagem Aqui no meu celular No WhatsApp Pra mim É isso Essa aí Clica aí nela Pra mim Responde Que diz que tá Tudo bem E Que sim É hoje Pergunta como é Que estão as coisas Por lá Gente um segundo Eu tô sem poder ver As mensagens Que eu recebi A mensagem Que eu precisei Responder Agora Aí o Cat Tá lidando ali Pra Finalmente A gente tem Uma boa sorte Estamos Os espíritos Estão muito felizes Então hoje É um dia Da gente ir Direto pra mina Deixa eu ver Se eu ainda Não Ah Eu já posso Ter umas pessoas O negócio É que eu botei errado Né Lá Sim Deixa eu ver Uma coisa Deixa eu ver Também Se eu já Tenho os itens Pra Pra o anel Eu acho Que eu já Tenho Não Falta Uma barra De ferro O que é que eu vou Fazer Vou deixar Essa barra De ferro Fazendo aqui Enquanto eu vou Molhar as plantas E aí Eu acho Que eu já Consigo Criar Deixa eu ver Quantos Ah não Não consigo Gente Eu só tenho Um É Então foi isso Não vai dar Vamos lá Vamos olhar Deixa eu ver Se eu deixei A água Lá embaixo Acho que eu deixei A água Lá embaixo Deixa Vamos lá Vamos ver Se tem alguma Coisa aqui Que eu consiga Vender Eu posso Vender Esse 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 Não Carvão Eu vou vender Esse Porque se não A gente Não vai ter Lucro Nenhum Pois é Pois é Concordo Com você Aí enfim Voltando ao que a gente Tava falando Sobre Trabalho com internet Tudo Eu tava Bem Desanimadinha Mas aí Estardil Vale Veio E me animou E eu Decidi que Eu vou jogar Vou continuar Sendo Eu Não vou ficar Fosse na barra Também Porque Eu acho que não faz Sentido Eu não sou Uma pessoa Bem humorada Então não adianta Eu ficar Fazendo cena Né Tá Deixa eu ver Uma coisa Aqui Eu só tenho Um coração Eu acho Que Tem um negócio Da Primavera Que Uma dancinha Que eu acho Que você precisa Ter dois Corações Eu acho Que a gente Não vai conseguir Que pena Dançar Com eles Eu vou ver Se tem alguma Missão Ali no Pierre Pra dar Um Bust Nos nossos Pontos De amizade E o Sebastian Fica difícil De fazer amizade Com ele Porque Ele só fica No quarto Gente Só fica No quarto Precisa Dar foice Ok Eu não sou Bem-humorada Eu não sou Bem-humorada Eu sou Uma pessoa De péssimo humor Véi Pode perguntar O Cat Eu não sou Uma pessoa Bem-humorada Eu sou Uma pessoa Meio Ranzinza Eu reclamo De tudo Não é nem uma piada Isso aí Isso aí é um crime Contra a humanidade Tá Eu vou lá No Pierre Vê Ai Eu tenho que pegar Alguma coisa Pra presentear Aqui As pessoas Vamos ver Se tem alguma coisa Pra colher Aqui Tem um alho Poró Um dente De leão Vou apagar Por aí Pronto Excluída Não tem missão Aqui De novo Pronto Cadê Vamos lá Falar com o Sebastian Com a Maru Tomara que a Maru Não esteja no quarto Também De nada Olha A Maru Está fora Do quarto Tá Vamos falar Vamos falar aqui Com o sogrão O Sebastian O Sebastian Ele nunca fala Do Sebastian Ele nunca fala do Sebastian Nunca Eu nunca vi ele falando do Sebastian O Sebastian fica ali É um evento É um evento de dois corações A gente conseguiu de dois corações Pra Maru Tutis 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 Oh gente Que bonitinho Eu nunca tinha feito amizade Com a Maru Antes É a primeira vez Que eu vejo Essa cutscene O sogrão Agradecendo Ó O sogrão sentiu O sogrão sentiu Eita O sogrão não quer Sogrão está contra o relacionamento Não quero nada interferindo com o seu futuro brilhante Entende o que quero dizer? Poxa, a gente pode ter um futuro brilhante junto Ele ameaçou Só algo pra refletir Ameaçou Rapaz Amor Aparece aí Aparece aí Sabe o que ele me fez lembrar? Meu tio Quando te conheceu Amor Você está aí Aparece aí Ei, desculpe Espero que vocês tenham encontrado algo sobre o que falar enquanto estive fora Amaru falando Estava falando com o Purple sobre as amostras de solo que estamos testando Que mentira Mentiroso Ele me ameaçou Certo, Purple Na verdade, seu pai estava achando estranho Eu não vou dizer nada Tá doida Bem, é melhor titular essa solução antes que ela cristalize Certo Aqui, Purple Deixa eu mostrar como usar esse equipamento Amaru Você viu? Ele não gostou não Inclusive, Asuri Quando Quando Meu tio conheceu o Nilo Assim que a gente começou a namorar Há sete anos atrás Mais de sete anos atrás 2015 isso Abril Mais de 2015 Por aí Meu tio Agiu exatamente que nem o Demetrius Ele não Ele não Foi agressivo Mas ele Passou a mensagem que ele queria Inclusive, nem sei se ele está aí assistindo Acho que não está não Está não Hoje é dia de ficar com a cria Hoje é domingo Ele tem uma cria pequena Pois Vamos ver aqui Só confirmar Foi um evento de dois corações Agora, eu não sei Vamos ver aqui Vamos ver aqui Eu vou pesquisar aqui É Star de Valley Dança das Flores Quantos corações a gente precisa? Você pode dançar com um dos solteiros ou solteiras Você pode falar com eles duas vezes E convidá-los para dançar Mas eles vão acusar A menos que você tenha Ah Não vai poder São quatro corações de amizade Oh Que pena Não vai ser dessa vez Não vai ser dessa vez Que a gente vai dançar com a Maru Exa Exatamente Rapaz Pense que Pense em uma pessoa engraçada E super brincalhona É meu tio Quando o Nilo chegou Ele se transformou Numa pessoa super séria Super séria E não falou nada Só disse assim Muito prazer Eu sou o tio de Amanda Ele não disse nem O nome dele Ele só disse qual era o título dele Entendeu? Na minha vida Aí eu falei Pois é né Pessoa mais educada Até hoje A gente zoa ele com isso Porque hoje em dia Ele adora Nilo Jogam junto Eita Quase que eu ia xingar E as poxas Não xinguei Cadê a escada? Nunca tenho Vou meter uma bomba aqui Que eu não tenho paciência E conseguir botar Uma bomba onde a escada Não tava É Olha só Será que tá aqui? Lá vem a gosma Mas as gosmas Eu acho satisfatório Matar as gosmas Gente, cadê a escada? Aê Escada Eu preciso Inclusive do loot Que ele dropa Que é Um negócio Espírito de sol Alguma coisa assim Pra fazer o anel Que eu falei pra vocês Lá no início Ele demora de morrer Bora moço Adiante sua vida Aí Essência solar Eu preciso de 5 essências solares Pra poder Criar o Ai não Pra poder criar o O anel Eu vou tomar dano Ai Não tomei Delícia Deixa eu organizar aqui A minha barra Eu vou botar Isso aqui 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 Na verdade aqui Aqui Assim Pronto E nada Olha Temos uma água marinha Aqui Eu sei os nomes Uma gosminha Essas gosminhas São tranquilas As gosminhas Que dão dano Mesmo São as gosminhas Dos níveis Mais baixos Ou mais altos Vão a partir ali Do 80 Aí são São as gosminhas Que dão Dano Bonito Rapaz Eu Era tudo tranquilo E assim Eu não esperava Essa reação Não Eu não esperava Real Essa reação É um item Pra cá Não tem Vamos pegar aqui Saque aí Mas enfim Isso não é saudável Não É engraçado Hoje Mas tipo Na época Foi bem Desconfortável E isso Uma situação Bem Normalmente Sabe Então Nem tanto Nem tão pouco Sabe Equilíbrio É importante De morcego Já Vamos descer Aqui Não tem Deu Ai Moço Vamos descer Aqui Logo Uhum Que Nilo Foi o primeiro Foi o primeiro Primeiro e último O único namorado Que eu levei em casa O resto Eu não levei não Na verdade Eu não gostava muito Da ideia de namorar não Mas Nilo Nilo Vale a pena Namorar E vale a pena A gente Vamos lá Cadê Ó Temos uma Uma lágrima congelada Aqui Esposo Você viu a cotecinha Do Demetrius Ah Não pega Eu sei Não É o que eu tava Falando aqui Que Pareceu com Meu tio Dedé Te recebendo Na primeira vez Que você foi lá Na casa É Eu fui a cotecinha Da Maru Olha A Daga A Daga Ah é uma Daga A Daga Não vale muito a pena Não Apesar de que 8 e 18 Ela tem uma Um dano bom Mas Mesmo assim Não vale a pena Deixa eu ver Se eu consigo Pescar Algum peixinho Diferente Aqui Olha Não Peixinho 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 Ah Bora 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 Que eu já tenho que voltar Que já é 8 e 20 Já Ai Sacanagem Última tentativa Eita Rapaz Vou mais Vou de novo Vou de novo Vou de novo Fiquei revoltada É uma questão de honra Agora Ó 9 horas Bora 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 1 2 1 2 1 2 Lixo Tanto esforço Pra nada Vamos embora Vamos ver se o vacilão Do Sebastian Tá ali embaixo Boa tarde Ozzy Jack Aqui é o vacilão Do Sebastian Pronto Pronto Vamos embora Pois é Ele é Ele é vacilão Pois é Pois é O Demetrius nem Eu acho que ele esqueceu Que ele tem outro filho Ele nunca fala de Sebastian Ele só fala da Maru Ouro 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 O resto vamos jogar Ouro O resto vamos jogar Gotinho Oh combate Nível 3 Nova receita Eu não tenho dinheiro Pra ter cozinha Ainda não Ganhei bastante dinheiro Vamos ver a nossa sorte Muito feliz Nunca 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 consegui Reza Além da que tem como Esse festival É um Peraí Ah aqui pra avisar Da dança das flores Esse festival Meu amor É um festival de dança Que acontece na Na primavera Só que você só pode Dançar com a pessoa Se você tiver No mínimo 4 pontos de relacionamento Com essa pessoa Entendeu? E aí como Eu não tenho 4 com ninguém Não vai rolar É assim Não vai me dar Nenhum diferencial Só é bonitinho mesmo Tomara que eu consiga Pelo menos 2 chifras Douradas Se eu conseguir 2 chifras Douradas Já deu bom Ah não pode Ok Eu esqueci de colocar Fertilizante Então eu acho que Não vai estar rolando A chifra dourada Em personal Também tem como Alcançar algumas coisas De relacionamento Cedo no jogo Mas também precisa Fazer um monte De coisa específica É isso É a mesma coisa Você tem que Tem algumas questões Você tem que dar Alguma Alguma sorte De o personagem Que você escolher Que você quer ter Um relacionamento Maior É Pedir missão Além do quadro do PR Que dá Muito ponto De De relacionamento É E você descobrir Logo no início Quais são os Presentes preferidos Então Fora que assim Eu gosto muito De explorar as minas Então Passo a maior parte Do tempo Explorando as minas Cada um tem Um foco de jogo Né Dessa vez Eu queria mesmo Mais paciência Não rolou Fazer o que? Nada Eu acho que Eu vou comprar Umas três Chivrias Vou botar aqui Nesses pontos Aqui que tá O fertilizante É Estágio Vale É um jogo Infinito É A Suri foi ver o vídeo Vamos lá Ver se tem alguma coisa No PR Não tem Sem missões Vou comprar aqui Três Semente de chivre E vamos lá Na mina Ó a Robin Minha futura Sogra Vamos ver se Ah Se eu não me engano A Maru Dia de hoje Vai pra clínica Ela não tá aqui não Demetrius O Sebastião tá no quarto Pra variar Exatamente Robin é a minha Futura sogra De qualquer jeito Independente de Qual dos dois É a Robin E o Demetrius Vamos lá Persona Nilo ama Persona Exatamente O Cat falou Robin O Robin pergunta Purple você está namorando meu filho ou minha filha Purple sim Exatamente Nenhuma pedra preciosa Rapaz Esse fantasma Demora para morrer Te contar Vamos ver se tem alguma pedra Preciosa aqui Antes de descer ali Só tem um quarto Vamos lá Um ametista Um diamante aqui Nunca reclamei Deixa eu matar esse fantasma Para ele não ficar me dando dano Uma Jade Nenhum dos dois Mas a Jade é mais rara do que a ametista Então é bom também Ó Dropou um quarto Refinado Ai meu Deus Agora eu me lasquei Apareceu um monte Um monte de mocego Agora me dá escada Ninguém quer Ah me deu Pronto Olha Já deu a escada aqui Logo de cara Nunca reclamei Ó o fantasma Ó Água varinha Quero matar o fantasma Pronto Matei o fantasma Põe ele embora Vamos ver aqui Se já tem uma escada Para não ter que ir Não tem Vamos colocar uma bombinha Aqui Outra Aqui E nada de escada Amei Nada de escada Nada de escada A quantidade A quantidade de bichinho Ele carregou Pronto de escada Pronto de escada Pronto de escada Pronto de escada Nada de escada Pronto de escada Nada de escada Nada de escada Nada de escada Gente, eu não tenho paciência pra esses jogos assim, não. O que vocês estão falando é de pessoa. Se acontece um negócio desse, de ficar 40 minutos no dungeon, vir um bicho me dar um insta-kill, eu peço reembolso. Tu é doido? Gente, cadê a escada? Cadê? Nem pedra, a pedra tá me dando. Vocês têm noção disso? Ó, ganhei isso. Ganhei. Fecha elezante. Olha. Esse foi um dia produtivo. A gente conseguiu chegar a 10 níveis. Agora eu não sei se vai conseguir muito mais, porque eu tô com pouca energia. Precisaria que a escada aparecesse aqui agora. Ai, topázio, gente, topázio. Olha, olha. Foi muito produtivo. Foi muito produtivo. A gente conseguiu 10 shilling. Por que que eu vou jogar? Vou botar essa seiva aqui. Pronto. Agora a gente vai embora. Sim. Pois é. Realmente. Ó o vacilão do Sebastian aqui, ó. Corre, 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 corre. Consegui. Ele não gosta do festival. Olha. Gente, quando vocês enjoarem, vocês me falam, tá? Porque se deixar, eu fico a tarde inteira no estádio. Oh, minha primeira cidade dessa run. Vamos lá, vamos ver. Olha, subi meu nível de cultivo. Mais especialização em regador, mais especialização em chá da nova receita. O apiário, que dá mel, o que eu não entendo. Ah, é? Porque apiário é de abelha. Gente, eu sou muito lerda. Eu jogo esse jogo. Eu jogo esse jogo. Tem meses, meses. E agora que eu me dei conta que apiário é um negócio de abelha. Quando eu ouvi apiário, eu achava que era alguma coisa de pássaro. Gente, lerdeza. A lerdeza chegou aqui, ó, e ficou. Nossa. É sobre isso. E tá tudo bem. Pois é. Ai, gente. Ai, gente. Eu achava, eu achava real. 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 Que? Era alguma coisa de pássaro, véi. O véi. Ai, gente. É sobre. Não, o melhor é que eu tava aqui super reclamando. Que eu não entendia por quê. Pipipi, popopó. É sobre, gente. É sobre. Eu preciso de mais um dourado, hein. Eu não quero machado, não. Ah. Bosta. Vou ficar faltando uma dourada, velho. Uma dourada. Pra completar a missão. Tristeza. Olha. Esse aqui é um insta-egg, tá, gente? Isso significa que energias obscuras vão aparecer na minha fazenda. Se essas plantas não nascerem a tempo da... da estação acabar, eu vou ter gasto dinheiro pra nada. Eu não calculei direito o tempo. É sobre. É sobre. É sobre. Estátua com cristal. Ah, é... Espera aí que eu... Que eu... É... São teletransportes. Você vai liberando as receitas de teletransporte de acordo com o que você vai subindo o nível. E aí você pode se teletransportar pelo mapa. Vamos lá. Vamos na floresta. Como amanhã vai chover, eu não vou precisar ficar com esse negócio na mão. Pra glorificar. Vou pegar uma cibra aqui pra deixar pra curar. Vamos lá na floresta. Tem bastante madeira de leio. Preciso melhorar... Os traquinhos. Vamos lá na floresta. A questão de que dia de evento o que acontece é que... Tu perde o dia inteiro. Tu não vai mais na nada. Tu só vai pro evento. Nada que eu queira. Cadê os vacilão? Eu não vou conseguir dançar com eles, mas... Ele gostaria que eu dançasse com alguém. Cadê a Baru? Aqui, ó. vacilão. Vacilão, né? Enfim, gente. Não vou dançar com ninguém, tá vendo? Tristeza. Desculpe, hoje não. Hoje não, paro. Ela não quer dançar com ninguém. Eca. Ela falou eca. Pois é, gente. Não foi dessa vez. Vamos lá. Vamos só acabar lá com esse evento. Tchau, 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 tchau. 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 Vai chover, não vai precisar molhar nada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai. Os espíritos estão neutros. Os espíritos estão neutros. Pois é. Deu uma bugadinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Nenhuma frutinha, nada Vamos lá Acho que hoje é um dia que ele vai dar pra avançar bastante Eu esqueci de fazer só umas bombinhas Eita, o bicho veio lançar um moço Lá vem os mocegos Pronto, foi Vamos ver a escada Nada de escada Bateu o chão Cadê a escada, gente? Acho que é o que eu mais falo Enquanto eu tô jogando esse jogo Cadê a escada? Geúdo Eu tenho que tirar um dia depois pra ir Processar esses geúdos Tem um monte já Escada Ó, madeira de lei Tinha sido três Perdeu o outro Será? Olha Já temos a escada Dessa vez foi rápido Uma ave mocego Ó, o esqueleto Esse esqueleto dropa uma espada Também Tem chance de dropar uma escada Ou uma escada o que? Uma espada Espada pra o início do jogo é até bom Escapula Ó, ele dropou um Um artefato Pra levar pro museu Pro Gunther Oi, Big Fist Que fussy Fist Acho que é Fist Ó, já tem uma escada aqui Eu já vou descer essa escada Pra gente já conseguir liberar Mais um elevador Como a sorte tá neutra Não vale muito a pena ficar Explorando tanto Pra ver se tem Pedra preciosa, não Vale mais a pena Quando A sorte tá Melhor Ver se a escada tá por aqui Que eu já tenho Uma escada normativa Quando tem pedra Muito perto da escada Costuma ter Morta Olha 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 Temos um Um fantasma Gente, eu acho que Esse vai ser meu último dia Viu? Meu estômago tá doendo Eu vou ter que Tomar um remedinho Talvez Deixa eu ver Ah, eu não tenho carvão Se tivesse carvão Eu tinha como fazer Uma bombinha Ó, tem topaz ali embaixo O que foi, meu amor? Seu carregador Tava num lugar estranho Eu olhei umas TVs Pensava Hum, o carregador tá aqui Tava Ou na cozinha Ou no banheiro Eu já tô finalizando aqui Viu? Eu sei mandar a rede Hã? Oxe Meu estômago Não tá muito bom não Tá começando a dar Incomodada Acho que eu vou Vou parar Mas amanhã Mas amanhã Gente, eu tô de volta Viu? Amanhã eu estou de volta Amanhã eu vou começar É... Ele é um jogo de plataforma E aí eu tô querendo Começar ele amanhã Vamos comer uma chivria Pra dar umas energias Aqui Lá vem Lá vem um mocego Pra atrapalhar a vida Activia? Não Mas activia É pra prisão de ventre É meu estômago mesmo E não é intestino não Ó, água mania É só bem problemática de saúde Tô problemática de estômago É verme Sinceramente Eu preferi que fosse verme Sabia? Queria que fosse Mas não é Me deu uma escada Vai, me deu uma escada Me deu uma escada Me deu uma escada Me deu uma escada Escada, escada Me deu nada Escada, escada Escada, escada, escada Escada, escada Dá nada, gente Nada Aê Ó Ó Botas de salamandra No estômago Assim Dependendo do nível Se você tiver Com um nível de verme Né Bem avançado Rapaz Mas meu problema É refluxo E aí eu tenho que respirar fundo Pra não vomitar Vamos pegar aqui Eu não gosto dos monstros que voam Em geral Ouro A mina vai até o nível 120 Então a gente Tinha até conseguido Uma avançada Uma avançada Boa Ó Já tem uma escada ali Ó Ametista Agora as coisas Ficam difíceis Viu, gente Essa é a A moebinha Que eu falei Que dá Trabalho Vamos comer Essas cenouras Aqui Oi, Blood Moon Boa tarde Muito obrigada Por seguir Blood Moon A gente tá jogando Star de o Valley Tô bem no iniciozinho Do save Tô na primeira Primavera Eu vou jogar fora Essa gosminha aqui Tô na primeira Primavera Aqui O que você tava perguntando É o totem de teletransporte Tá vendo Se eu usar aqui Me transporta direto Pra fazenda Eu não preciso Caminhar até lá Eu acho que eu vou usar ele Vou aproveitar Que eu tô conseguindo Subir bem Ó Tem diamante 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 Vamos lá Ai eu acho que eu vou viver mais um dia Gente Viver mais um dia Porque assim O vício O vício Ele é grande E eu tô dando muita sorte Vou mais um pouquinho A gente precisa de mais uma escada Ui Porque eu tô errada Vamos lá Será que tem alguma escada por aqui E o problema é que eu tô Eu tô ficando sem energia Se eu conseguisse só mais uma escada Pra já ir pro próximo nível E salvar O progresso Porque salva de 5 em 5 né Chegar em 85 Pra ter um elevador Olha Consegui Pronto Vou usar até o totem Aí Tá vendo a Suri Aparecer aqui Eu já tenho ametista Já Então eu posso vender Eu já tenho diamante Não Eu não tenho diamante Então esse diamante Eu vou guardar Opa Muito obrigada Blood Moon Muito obrigada mesmo Valeu pela ajuda Vamos lá Eu acho que eu consigo vender Uma lágrima dessa aqui E eu acho que eu já consigo fazer O anel Que eu tava falando pra vocês Já consigo Vamos lá São Oh Valeu NB Andrade É Vamos pegar aqui Eu já vou deixar aqui fazendo Muito obrigada pelo Paul Tanto o Blood Moon Quanto O NB Andrade Vamos pegar aqui Já botar pra fazer mais Porque eu vou gastar Tudo Aqui ó O anel Que eu falei pra vocês Que eu queria fazer Pra equipar Esse aqui Anel de pedra luminosa Emite uma luz constante E também aumenta Seu alcance de coleta de itens Eu gosto muito dele Eu usei Na minha primeira vez Que eu joguei Eu usei ele Até assim Metade do jogo Assim Metade do jogo Que eu digo assim Até o segundo Metade do segundo ano Eu usei bastante Tá Deixa eu colocar aqui Pra fazer As barras de ferro Eu vou precisar Fazer mais baús Em breve Na verdade Verdadeira Eu preciso Abrir esses geodos Eu preciso abrir E é que eu quero Abrir o geodo Quando eu tiver Com a sorte boa Então no próximo dia De sorte boa Vocês já sabem O que eu vou fazer Vou lá abrir geodo E aí Eu aproveito E levo Esse item Esses itens daqui Pro Gunther Pois vamos Vamos dormir O café É em que Primavera ou verão Então vamos Pontar esse café aqui Eu não lembrava Que Podia ser na primavera Também Argila Sempre uma argila Vamos botar aqui Vamos botar aqui Na verdade Aqui E aqui Vamos Não Eu quero pegar esse aqui Vamos lá Vamos Vamos Ó Vários Vários E vários Itens Eu acho que Eu não entreguei Nada ainda Para Vamos ver aqui Para as missões Do Do centro comunitário O que é que A sorte Interfere A sorte Interfere No drop De itens Interfere Na quantidade De monstros Então assim Se você tiver Com a sorte Muito ruim Você vai Enfrentar Muito monstro É Interfere Em Deixa eu ver Os geodos Quando você abre O geodo Interfere Em eventos Aleatórios Do jogo Também Que tem uns Easter eggs Tem uns eventos Assim que acontece Quando você Dá muita sorte Ó Eu já tenho Todos esses itens Aqui Eu já posso levar Conjunto de artesão Eu não tenho ainda Aqui eu também Não tenho Conjunto animal Também não Plantação de outono Impossível De verão Também Então por enquanto Daria pra levar Essas daqui Da primavera Mas eu tô querendo Ver se eu dou sorte E consigo mais Uma chivre Eu preciso só De uma Mais uma chivre Dourada Pra levar Qual o meu plano Aqui agora Eu vou colocar Eu vou separar Os baús Por estação Eu vou tirar Essas coisas daqui Isso aqui Eu vou levar Pro ganto É assim que eu tiver Com Mas Eu vou vender Umas duas Dessa aqui Vou vender Uma dessa aqui Dois desse aqui Pois vão O que é que eu vou fazer Eu acho que eu já vou pegar Essa aqui Essa aqui E essa aqui Porque eu já consigo Levar O couve A chivre A batata E tem a ervilha Lá em cima A vagem lá em cima Então eu já tenho Esses itens aqui Que eu consigo levar Respondi sua pergunta Suri Entendeu Como é que é Que a sorte funciona Então assim Quando você precisa Farmar determinado item Se for um item raro É interessante Que você só vá Quando você tiver Então O que é que eu vou fazer Eu vou pegar Verdade Eu vou aproveitar Que tem tempo ainda Nesse dia de hoje Aqui do jogo E vou Já pegar Esses itens Que São de primavera E vou levar Pro baú Lá de baixo Já é pra deixar Separadinho Fique de boa É só porque Às vezes Eu me distraio Jogando E não respondo Aí Pois vamos Eu vou deixar Só Vou pegar Esse aqui Vou deixar Vou deixar Esses aqui Aí eu preciso Desse Eu preciso Desse Desse aqui E desse aqui É Esses daqui E se eu conseguisse A chivria Mais uma chivria Dourada Seria tão bom Gente Seria tão bom Pois Vamos lá Eu vou vender Dois Três Desse É Vou vender Dois Desse Dois Desse Dois Desse Dois Desse Esses aqui Tudo eu vou vender E esses daqui É pra levar Pra missão Do É Do centro comunitário Deixa eu vender Aqui logo Só São esses 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 Aqui Que eu vou vender E esses Aqui Vamos esperar Pra ver Como é que vai Estar Minha sorte Amanhã Vamos dormir Ó A torneirinha Coleta 400 Foi bom Foi bom Boa tarde Tatar Fire Seja bem-vinda Bem-vinda Bem-vinde Previsão do tempo Claro Ensolarado Tristeza Olha Tá com uma boa sorte Não tá no máximo Mas é uma sorte Ok Vamos ver A gente tem uma mensagem Aqui Olha aqui Tesouros Olá Pampo Já se acostumou Com a sua nova vida Não consigo acreditar Que você cresceu Tem Tanto Tempo voa Mesmo Ah é o pai Ó Vamo lá Eu tenho Muito item Acumulado Eu acho Que eu já Vou levar Vou levar A sorte Tá ok O que é que Eu vou fazer Eu vou guardar Esses dois Aqui Esse Eu não lembro Se eu já Entreguei Algum topázio Lá No Ganter Vamos lá Tem mais algum outro Artefato aqui Pra levar pro Ganter Não E aqui Artefato também Vamos lá Não pra acessar os geodes Por quê? Eu sabia Que ia ser Alguma coisa assim Pois é né Não posso Vamos molhar As pontinhas Ai gente Eu precisava Tanto de uma chivre De boa qualidade Só precisava De mais uma Só mais uma Pra completar Pronto Vamo lá Vamo lá Processar Esses geodes Eu vou ficar É pobre Oi gatinho Olha o poró Um dente de leão Também E aqui Eu esqueci o nome Narciso Tá Por quê? Caiu? Gente Tá todo mundo Conseguindo me acompanhar Aí Caiu alguma coisa Quer tiver que me dizer Que Caiu Aqui tá tudo ok Tanto aqui Na minha tela Do PC Quanto Que é De editor Quanto no celular Tá tudo ok Vocês estão tendo Algum problema Aí Voltou É aqui Não caiu não A trova pode estar instável Também Porque do jeito Que tava Desde manhã Pode ser também E pode ser a trova Vamos lá Gente Eu vou gastar Muito agora Tô Tô Assim Por 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 Ah é Peraí Deixa eu levar Esses itens Logo pra 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 Ó Eu já tinha Eu já tinha do lado Topaz Eu posso Vender Esse Topaz Aqui Eu Só dou Pro Museu Até Conseguir A chave Do esgoto Depois que Eu consigo Ó Muito bem Depois que Eu consigo A chave Do esgoto Gente Eu paro É sobre isso Ou quando Eu já tenho Muito De determinado De determinada Pedra Aí eu termino É Eu não vou Você vai me dar Só isso Não vou Ser juntos Vamos ver Aqui Metal Vamos lá No museu De novo A gente vai ficar Indivindo Vamos lá No museu Do ar Pra liberar Espaço Sabe o que Eu acho Que vai precisar Eu tenho Pouquíssimo Espaço Aqui Talvez Eu precise Ir logo No centro Comunitário Argila É sacanagem O que que eu posso Te vender Aqui Para liberar Espaço É Não Você Pagar Só isso Vamos lá Vamos lá No ganta De novo Doar Para liberar Espaço É Eu acho Que o que eu vou Fazer Gente É isso Eu vou logo No centro Comunitário Não sei se eu consigo Voltar Por causa do tempo Para botar Logo Esses negócios Aqui Lá Para liberar Mais espaço Pois vamos lá Cadê 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 Centro comunitário Centro comunitário Aqui Plantação De primavera E Batata Pronto Pacote Concluído Recompensa Pestilizante Valeu Olha só O Junimo Liberou Outras Missões Vamos ver Aqui Aqui Embaixo Se tem Alguma Coisa Que eu Posso Entregar Também Não Tem Nada Aqui Verão De Outono De Primavera Eu já entreguei Então Vamos lá Junimo É o nome Vamos ver ali Se eu consigo Falar com a Maru E com o Sebastian Ó Eu consigo Falar com a Maru Ai Eu já dei Eita Vou Fazer Amizade Com o Sogrão Ih Ele não Gostou Tá falando Do Sebastian Mal Sabem Eles Vamos lá Ó Cutscine De Sebastian Ó Ó Ele é Programador Autônomo Morri Não sabia Nem tinha percebido Passar o tempo Todo no quarto Antissocial Uma cor Meio Não saudável Nem tinha percebido Que ele era Programador Olha a Robin Tião Ó O apelido dele Que apelido Feio Viu Vou te contar Depois desse apelido Nem eu ia querer sair Então quer dizer Ó Tião Sei que você não gosta De quando vem aqui Mas eu encontrei Com a Abigail Na loja E ela disse Que estava Procurando você Você disse Que eu estou Trabalhando Disse Mas ela disse Que passaria aqui Assim mesmo Ah Ninguém leva Meu trabalho a sério Ninguém interrompe A Maru Quando ela está Trabalhando na clínica Será que as pessoas Acham que eu fico Na internet O dia todo Sim As pessoas acham Que você fica Na internet O dia todo Ei Asuri Compartilha aqui Comigo A gente que trabalha Que tem Que é da área De tecnologia O pessoal sempre acha Que a gente fica O dia todo No computador Fazendo o que? Jogando Pergunta Pergunta As duas opções Pergunta Pergunta A ele Sobre seus objetivos Na carreira Ou perguntar Por que ele Não quer ver Seus amigos Ou perguntar Sobre a carreira Exatamente Nós duas Agora entendemos Sebastião Bem estou tentando Economizar Para ver se consigo Me mudar daqui Provavelmente para a cidade Ou algo assim Ou não vai para a cidade Não Cidade grande Já morei Não indico Só vou para a cidade grande Se me pagar muito bem Não me pagando muito bem Não Use não Sabe se eu tivesse ido Para a faculdade Provavelmente teria Um salário anual De seis dígitos agora Mas não quero fazer parte Do capitalismo selvagem Sabe Já me apaixonei Por Sebastião Gente Vou casar com ele Vou casar Ele Ó Temos aí Um programador comunista Bem Acho que me sinto melhor Atrás do computador Do que lidando com as pessoas Cara a cara Ih Ele está tristinho Bem Acho que devo voltar ao trabalho Preciso terminar esse módulo Para amanhã Parabéns Cumprindo o parâmetro Você não vai terminar o módulo No dia de puta Eu sei que você já tivesse Começado anteriormente Vé A gente se identificou horrores Agora com ele Não foi a Suri Tudo estava encaminhado Para casar com a Maru Até esse segundo Agora eu já tenho Livre acesso ao quarto dele Tá passada? Se a galuzina não fosse tão cara Eu iria de moto até a cidade Ele fuma E tem moto Isso é que Enfraquece um pouco a amizade Olha A Maru parece estar trabalhando No dispositivo Parece feito de peças descartadas Ah que massa A entrada pelos fundos Vamos lá Eu acho que eu vou voltar na fazenda Não vai dar tempo De voltar na fazenda Eu queria voltar na fazenda Para liberar espaço Será que dá tempo? Vamos tentar Se não der Não deu Paciência Eu não vou nem organizar Eu vou só tacar tudo no baú E vou voltar Para ver se eu consigo Esse é ruim De não ter um Pocotó ainda Mas o Pocotó custa 10k 10k Eu vou colocar tudo isso aqui Agora Depois eu organizo Tem algum outro gelo Gelo do aqui? Não Né? Não Não tem Eu vou vender isso aqui E agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai dar tempo Assustador Eu peguei um curso de Java No Demi Porque A única linguagem que Eu sei fazer alguma coisa É Python Aí eu peguei um curso de Java Eu já vi a parte intradutória Aí amanhã eu vou começar A parte mais pesada Da linguagem mesmo Somos todos Sebaixas Exatamente Vamos abrir esses gelos Pelo menos Pelo menos consegui Bastante carro Bom Carro é bom Olha que pedrinha Bonita Olha Só as pedras Diferente Um Duas iguais É bom que eu posso Vá com Pedra Agora hein Vamos lá Vamos lá Ó Pronto Vamos agora ali doar As coisas pro museu Tem algumas pessoas Que são contra Esse processo De doar pro museu Prefere ficar Mas tem muita pedra também E o museu Querendo ou não Me satisfaz No sentido Da minha coleção De eu chegar assim E olhar Hum Olha Isso aqui foi tudo eu Então É Eu gosto de levar pro museu Porque eu gosto de ver Eu gosto de ver a coleção De uma forma mais expositiva Então Sobre isso Cada um vai ter uma forma De jogar Vai Eu não Eu não jogo tipo Querendo desempenho O máximo de desempenho Antes eu jogava assim Mas eu percebi que Isso me estressa Não me faz curtir o jogo Aí agora eu jogo Fazendo as coisas que eu gosto Gosto de colecionar Gosto de trazer no museu Paciência Ó Conseguimos algumas coisas aqui Sequência de fibonacci Que é isso? É de java? Eu não conheço não Java eu tô fora E se for de python Eu nunca ouvi falar É ok Isso me clica aí Deixa eu só chocar É isso mesmo Eu tô com dois corações Que você bate Agora eu tô achando estranho Que não tá aparecendo Nenhuma missão aqui Basicamente Aqui No bullet do PR Eu acho que eu vou Tirar o dia pra Quebrar umas madeiras Pegar umas coisas assim Que eu só fico pegando pedra Aí depois preciso de madeira E não tenho E eu preciso melhorar Essas ferramentas Minhas ferramentas ainda Estão básicas Mas a questão do dinheiro No primeiro Na primeira estação O dinheiro é muito complicado E sim Tem algumas árvores Fora da fazenda Que a gente consegue Quebrar Mas nenhuma árvore Dentro da cidade Você pode quebrar E essas árvores temáticas Assim da estação Tá vendo a cerejeira aqui Também não pode quebrar Essa aqui também Que eu não sei o que é Não pode quebrar Tá vendo Assim Eu tô chutando Com a cerejeira Porque é rosa Só por isso É É um princípio matemático Onde não há sequência numérica O próximo número É a soma dos dois anteriores Ah Sim Já fiz Já fiz No Python Já fiz Eu não Agora a professora Não deu nome Não deu esse nome Mas Ela fez a gente fazer Cadê a madeira A madeira Direita cá Vou deixar aqui Talvez seja melhor Passar pra cá Aqui Deixa aqui Tá Vamos organizar Essa aqui Que eu baguncei Na hora que eu desci Vamos botar ali No baú Da estação certa Esse aqui Pode deixar aqui Por enquanto Ah Eu tenho Esse tanto de pedra Aqui 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 Ok Ok Vamos Eu adoro Esse negocinho Acho que tá muito Pronto Aqui dá pra colocar Dentro da casa O quadro Não, gente Não queria ver A previsão, não Aí Por que não tá indo Eu fiz Essas são as calculadoras, né É o que a gente mais programa No início É calculadora Deixa eu pegar aqui O ovo Pra não perder Esses itens Pronto Eu vou Pegar madeira Vou pegar umas madeiras Aqui Agora Quando eu for Precisar fazer as construções Preciso de bastante madeira E eu tava com Relativamente pouco madeira Então É isso que eu decidi Vim Pegar umas madeiras Limpar um pouco O caminho também Pra deixar as coisas Mais fluidas Mais rápidas Tá ficando sem energia Então essa vai ser a última A PAI tá muito mais simples, né Facilita demais A questão é que A maior parte dos estágios Que eu olho Precisa de Java Ou JavaScript Um dos dois E aí Eu sempre Fico de fora Porque A galera Tem Java E tem JavaScript E eu só tenho Python Aí o negócio Por isso que eu peguei também O curso Porque eu vou precisar Se eu quiser estagiar E eu acho que estagio É muito importante Pra formação Se eu quiser estagiar Eu vou precisar PAI tá muito mais simples Velho Muito mais simples Tu não tem que ficar Adivinhando qual é Erro Tudo bem que Algumas extensões Ajudam Não 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 Larga o osso do Java De jeito nenhum De aquário Encelarado Só de zoa Com a minha cara E aí Se eu perder planta Não sair amanhã Eu não vou conseguir É Eu não vou conseguir Pegar mais não Porque senão vai estragar Porque a estação Já vai virar Cada estação Tem 28 dias Eu vou botar Minha Minha marreta Pra melhorar Eu já tenho Os dois mil Vou pegar Acho que eu já tenho As barras De cobre Também Tenho O apiário Precisa do que? Tá Eu preciso fazer Isso aqui 40 madeiras Eu tenho Uma madeira Eu tenho algum Ace Ace Aqui Acho que Ace É esse daqui Eu tenho Quase certeza Que ace É esse daqui Esse aqui É carvalho Não Eu não fiz isso Eu vou ter que quebrar Pra ver se é Eu não lembro Ace Pronto Pronto Deixei Pronto Eu vou lá No almoço Eu preciso De alguma coisa Também Pra Eu vou pegar Aqui Oxi Cadê Pronto Bora lá No ferreiro Melhor A marreta Tá Vaga Pra Junho Eles pedem Coisas Que se eu Tivesse Eu não Estaria Procurando A vaga De De Junho Mas Tem Muito Disso Né Ultimamente A galera Tá Oferecendo Vagas Mais Baixas Com A O requerimento De uma Vaga Mais Alta Acontece Bastante Sim É porque Assim Eu gosto De uma Certa Estabilidade E Ser autônoma Me Me Desorganiza Não Não Que Eu Ache Que Eu Vou Conseguir Trabalho De Cara É Como Deve E Trabalho De CLT Vai ser Difícil Isso Eu tenho Certeza Mas Se Tiver Alguma Coisa CLT Que Seja Flexível De Pra Trabalhar De Casa Que Eu Acho Muito Difícil Mas Se Acontecer Seria Meu Sonho De Consumo Vamos Ver Clint Mistal De Terra Não Caramba Vamos Lá Eu Já Dei Dois Presentes Tanto Pra Maru Quanto Pra Sebastião Mas Eu Vou Passar Só Pra Dar Um Oi Pra Eles Você Conhece Meu Pai Você Conhece Meu Pai O Demetrius Ele É Um Cientista Me Diz Bastante Ajudando Ele No Labor 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 Vamos Falar Com Sebastião Oh Ele Não Tá Aqui Que Milagre Sebastião Ele Tá Onde Ele Não Tá Aqui Onde Será Que Sebastião Tá Será Que Ele Tá Aqui Não Sebastião Sumiu Gente Esses bichos Aqui São difíceis De matar De matar Boa tarde TBK Mecro Mecro É Mecro É Mecro É Mecro Seja Bem-vinda Bem-vindo Bem-vindinho Cadê a escada Nunca encontro A escada Logo Pra que dificultar Tanto A vida É Custava Né Já Deixar A escada Aqui Custava Nada A escada Assim Você Tem que Saber O Seu Valor Né Então Cadê a Escada Gente Cadê a Escada Nada Escada De escada Eu vou acabar Minha energia Aqui E Não vou encontrar Escada O negócio De pedra Nem pedra Tá me dando Daí Você já Tem noção Do problema Eu quebro A pedra E nem pedra Me dá E olha Que minha sorte Tá neutra Hoje Minha energia Já foi Mais da Metade E eu Ainda Continuo Parado No mesmo Lugar Delícia Cadê a escada Eu já Quebrei As pedras Quase Todas Daqui Ai Meu Deus Um Caranguejo Pega Caranguejo Pega Caranguejo Pega Caranguejo Gente Cadê a Escada Que sacanagem É Essa Deve Claramente O perfil Da empresa Que vai ser Um negócio Obusivo Sim Infelizmente A maior parte Das empresas Gente Eu preciso Da escada Bora Morre 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 Delícia Qual fala Oi Pivi Boa tarde Ali Já tem uma escada Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Aaaaa Ah não Sim Com certeza Porque a gente Termina ficando Muito tempo É No computador Né E Computador Ainda é associado Só a jogo Não é associado Mesmo depois Da pandemia Né Onde A gente Precisa Olha o outro Paz E ametista Delícia Exatamente Tem muita gente Que Eu trabalho Em home office Atualmente Não completamente Mas 90% E aí É tipo Ai Você só fica Em casa Claro Eu trabalho De casa Eu preciso Estar em casa Trabalhar E aí E aí Quando eu não tô Quando eu não tô Trabalhando Eu quero descansar Porque a gente Trabalhando em casa Também A gente Termina trabalhando A mais Porque não tem Uma coisa De horário Vou bater Ponto Vou entrar Aqui Nessa empresa E vou sair Não Você tá em casa Não tem isso De bater As coisas Terminam se Confundindo E essa é uma das partes Do meu office Que eu não gosto Que é que Esses limites Ficam mais difíceis De serem dados Gente Eu vou morrer Com a minha energia E minha saúde Eu acho que nem é O esforço físico É não estar em casa Sim Eu não vou brigar Com esse bicho não Porque eu tô com pouca saúde E tô sem Nenhum Nada aqui Pra me curar Ai Me dá uma cenoura Nisso aqui Não deu Foi nada Ai Não 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 Eu só quero uma escada Gente Gustavo Me dá uma escada Agora pronta Agora eu me lasquei Agora eu me lasquei Vou ter que ir embora Olha Sim Sim É complicado demais Eu não vou conseguir Esse dia foi um dia inútil Não consegui fazer nada Em relação às minhas Vamos lá Meu refluxo está voltando Ai Ai eu esqueci de trazer a maçã Não dá pra pegar Não Triste Eu tô sem bomba Se eu tivesse uma bomba aqui Eu tinha que me picar A bomba ali Só que sun Não consegui Se eu tivesse uma bomba ali Ela tá no outro lado. Isso aqui também. Aqui. Dá pra vender isso aqui. Vamos dormir. Começa às sete. Quando eu olho o relógio já meia-noite. Sim. Sim, com certeza. Combate. Nível 4. Nova receita de artesanato. Anel de guerreiro. Vamos lá. Seu progresso foi salvo. Ai, é do mundo. Evidente. Eita, os espíritos estão muito aborrecidos. Vamos lá ver as plantas. Ai, por favor, por favor, por favor, dourada. Gente, tosse aí por mim. Sim. Básica. Acho que tem um nível ou outro que não ganha receita. Mas basicamente. Gente, tosse aqui. Tosse aqui. Tosse aqui pra ser uma dourada. Tosse aqui pra ser uma dourada. Vamos lá. Pensa aí positivo. Vai ser uma dourada, hein? Vai ser uma dourada, vai ser uma dourada, vai ser uma dourada. Eu não vou falar nada. Não foi dourada. Por uma. Eu não vou conseguir concluir a missão. Por uma. Tem noção? Uma. Eu só consegui quatro. Bosta. Aqui não adianta não sei nem se adianta molhar. Palhaçada. Pompesta. 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 Meu nível de pesca tá baixo, eu pesquei pouco. Gente, é muito bom essa fazenda na praia, não preciso ir lá embaixo, na praia, pra poder pescar. Só ir pro lado, pronto. Eu vou explorar a parte de cima, pra ver se tem alguma caixa, algum drop. Pescar nesse início é muito difícil, né? Vamos lá, vamos ver. Pesquei outro peixe dourado. Vamos ver se tem algum drop aqui, olha, tem. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Ó, tem ali do outro lado, eu já vi. O que você acha? Por quê? Como assim? Me expliquei. Vou pegar... Ah, eu não tenho como pegar madeira mesmo, esqueci. Vamos olhar aqui. O que é pra baixo? O que? É a floresta? Não. Ah, esse lago aqui, será que eu consigo pescar alguma coisa nesse lago? Acho difícil, mas vamos ver. Vou pescar só o lixo. Vou pescar só o lixo. Mas me expliquei Azuri, por que você acha que é diferente? Mas é um jogo gostosinho mesmo. Pode ser também, pode ser. Mas eu jogo muito... É um jogo que assim, quando eu jogo eu fico em paz. É muito bom. É, eu demorei esse tempo todo pra pescar um CD velho. Sim, com certeza. Isso é. Eu concordo plenamente com você. Muita coisa se passa. Eu preciso construir, sabe o quê? Eu preciso construir um... Um silo. O que é o silo? O silo é pra guardar capim pros animais. Porque no inverno... Olha! No inverno... É... Você não consegue pegar palha. E aí você precisa ter uma... Uma quantidade boa guardada. E a única forma de guardar... É... Tendo uma construção. Que é o silo. Ele é super... Baratinho. É... Mas precisa de alguns itens que eu acho que eu não tenho. Ele precisa de... De... Ou... Olha... Precisa de... Qual é o meu nome? Argila. Argila é um item que você só consegue nos pontos de artefato. Ou... Fazendo isso aqui. Você vai cavando até encontrar argila. Mas aí é um tempo desgraçado você ficar fazendo isso. Olha o miau. Vou jogar esses lixos fora aqui. Gente, eu vou jogar até virar estação, tá? Depois que virar esta... Depois que passar o primeiro dia da... Do verão. Eu vou parar. Eu tô com muito refluxo. Eu já olhei. Tá. Vamos olhar. O que é que eu ia fazer? Esqueci o que eu ia fazer, gente. Tem que colocar... O que eu quero fazer? Aqui é praia. Aqui é praia também. Eu vou lá na cidade pra pescar em lago. O Sonic do mar. Exatamente. Olha, olha, olha. Arenque. Nova conquista. Pescador. Deve ser a quantidade de peixe. Tipo de peixe que eu já peguei. Será que é outro arenque? É outro arenque. E eu peguei de boa qualidade, hein? Olha, 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 olha. Muito bom. Vou guardar aqui os pecinhos. Deixa eu já fazer o próximo baú. Pra próxima estação. Sabe o que eu vou fazer também? Eu preciso fazer o aspeçor. O aspeçor eu preciso de uma barra de cobre e uma barra de ferro. Eu tenho quantas barras de ferro? Tenho duas. Então eu vou conseguir fazer duas aspeçores. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar ferro agora aqui. Pra fazer. Eu pego os ferros tudo ali sem querer. Tem nada não. Depois eu guardo. Vamos colocar aqui. Tá. Vamos fazer os aspeçores. E aí no próximo dia já... Tá. Esse bichinho aqui custa quanto? Minério de cobre e pedra. Eu tenho quanto minério de cobre? Eu tenho... Não dá pra fazer. Ai, não. Eu peguei o ouro. Não tem nada. O número de uma vinte e cinco. Oito. O que é que falta? Ah, é pedra. Não é carvão. Eu peguei carvão. Pronto. Fiz mais dois. Eu preciso... Eu vou botar pra cá, por enquanto. Por que não pode? Por que não pode? Por que não pode? Por que não pode pra cá? Pronto. Pronto. Aí agora... Vamos botar aqui... Eu tenho uma. Vou botar... Vou botar o cobre aqui pra fazer a barra de cobre. E vou ali na cidade pescar. Deixa eu ver se tem mais alguma planta. Tem aqui... É sempre bom, gente, ir pegando as plantas que tiverem disponíveis pra coleta. Porque você também ganha a ponta de coleta, tá? E aí quanto mais alto o seu nível de coleta, você pode melhorar a sua habilidade de coleta. E aí quando você for pegar itens, os itens vão ter melhor qualidade. Então é sempre bom. Se puder... Ah, já renovou a semana. Já pode dar presente pra Maru e pro bichinho lá. Só que eu não tenho coisa que eles gostem. Eu acho que... Olha a Maru aqui, ó. Gente... Deixa eu ver se a Maru gosta de... Quais são os presentes da Maru mesmo que eu esqueci. Maru... Estar de Vale. Vamos olhar aqui. Presentes. Amor. Ela gosta de diamante, tá? Gosta. Neutro. Neutro. Pronto. Ela é neutra a alho poro. Vou dar o alho poro. Na verdade, como só pode dar dois presentes, eu vou... Eu vou esperar. Vou segurar. E vou dar um presente melhor depois. E o vacilão do Sebastião. Deixa eu olhar o vacilão do Sebastião. Deixa eu terminar de pescar aqui. Deixa eu terminar de pescar aqui. Olha. Olha. Perfeito. Tá. Vamos ver aqui o que é que o vacilão do Sebastião gosta. Agora sim. É engraçado. É interessante, na verdade. É... Que... O... 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 Apelido do Sebastião seja o Tião. Que é a Brasileirão, né? Ficou legal. Ah! Ó. Aqui. O Demetrius é padrasto do Sebastião. O que explica... O Demetrius nunca fala dele, né? Não que todo padrasto... Deixa de dar, mas... Né? Gosta de linguado. Tá. Ele não gosta de nenhuma panta, basicamente. Ele odeia. E peixe. Qual peixe que ele gosta? Quais são os neutros universais? Eu não lembro quais são. Ele gosta de quartzo linguado. E ele ama lágrima congelada, obsidiana, sashimi... Eu tenho lágrima congelada. Eu posso... Neutros universais. Pão, lúpulo, cereja de joia doce. Folha de chá, trufa, trigo, lã, tintas, ovas, concha arco-íris, ovo feito, pena de pato, coral. Tá. Beleza. Nenhum desses eu tenho. Então, a gente vai esperar também. Pra dar o presente pra ele depois. É um anjo injustiçado. Como as coisas mudaram, né? Que na semana passada... Ele era insuportável. Vamos subir aqui um pouquinho, ver se a gente consegue pegar um peixe diferente. Tanta força pra lançar um negócio tão perto. Tanta força pra lançar um negócio tão perto. Perfeito. Comberra peixe. As pessoas erram aqui, eu estava errada. Tá bom. Ah, véi. Mas eu também não gostava dele, não. Hoje, essa cutscene dele me fez mudar um pouco. Mas eu ainda estou inclinada a Maru. Olha aqui, ó. Uh! Tá indo pra onde? Vamos seguir ela. Ah, ela tá indo pra casa. Acho que ela vai subir aqui. Pra ir pra casa. Última pesca e eu vou voltar também pra fazenda. Stock. Eu sabia que você ia falar isso. Ai, não há alga? Pera aí. Uma pesca de verdade. Alga não é pesca. Bora, 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 bora. Não, tem uma pesca de verdade. Ó, tem peixinho ali embaixo. Eu vou pescar ali. Vocês estão vendo as bolinhas ali embaixo? Gente, acho que eu encostei o controle no fio do microfone. Desculpa aí se deu um som estranho. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu vou pegar um tesouro junto. Será que vai ser perfeito? Perfeito! Ainda peguei um tesouro. Bremar. Um geodo. Sacanagem. Lembra que eu disse, né? Pescar nas bolinhas aumenta a probabilidade de peixes melhores. E pescar em maior quantidade. Mais rápido também, na verdade. Os peixes melhores nem tanto, mas é muito mais rápido. Pescar nas bolinhas. Você sabe que você acertou nas bolinhas quando você pesca e faz uns brilhinhos ao redor. Aqui, eu vou mostrar aqui para vocês verem. Ó, viu ali? Fez uns brilhinhos. Um, bora, 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 bora. Ó, novo recorde. Eu vou comer essa alga aqui para dar uma... Uma força de energia para não... Aí, bem em cima. Ô. Acabou. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Pronto. Agora bora embora. Vou conseguir tirar uma graninha, confesso. Aí, o que é que eu vou fazer amanhã? É o primeiro dia do verão. Eu vou ter que ir no PR para comprar as sementes. Sendo que eu não tenho dinheiro. A vida do crente não é fácil. Vou vender basicamente tudo aqui. Vamos ver o que é que eu tenho aqui que eu posso vender. Esses aqui eu já posso deixar na minha mão. Tá. O que é que eu posso vender? Vou vender topaz. Eu não queria vender esses. Eu não queria vender esses. Eu acho que... Eu vou... Eu vou vender esse aqui. Quantos dois eu vou vender esse aqui? Eu vou vender esse aqui. Eu vou vender esse aqui. Um botezinho. Para conseguir. É... Comprar sementes amanhã. Vamos fazer os aspessores aqui Tá Pronto Vamos ver aqui O que é que É isso, né Vamos dormir Pesca nível 2 Pesca nível 3 Subi 2 níveis no mesmo dia Indentação sempre dá Eu sempre erro E normalmente eu erro por indentação Eu erro Dificilmente eu erro sintaxe Mas indentação Faço muito Eita, os espíritos são muito barborrecidos hoje Amanhã será um dia lindo e ensolarado Vamos botar o cobre agora pra Fazer Pronto, agora a gente já tem ali cobre fazendo Eu vim de chapéus Sabia Tá Vamos lá Eu fui um pouco burra Eu poderia ter colocado os aspessores ontem E aí hoje a terra já teria molhada Tudo, tudo, quero ver Tem missão Tem missão, vamos ver qual é a missão Holly Não quero você, Holly Eu vou lá no moço da Da marreta Pervilha de cheiro Vamos aguardar até abrir Que eu acho que abre 8 ou abre 9 Abre 9 Vamos pescar então Do ônibus É depois de É mais pra frente do jogo Você tem que fazer Você vai fazer amizade com A A motorista dele Aí depois que você Liberar A O evento Aí você vai ter que Se eu não me engano Você tem que consertar o ônibus também Depois disso Ela vai te contar que o ônibus Tá quebrado E aí Tu vai ter que consertar o ônibus Moço Você podia O peixe não tá querendo Você pega não Arrisquei ali Pra pegar o tesouro Arrisquei Porque eu sou desses Eu já podia ter pego Os geudos Pra poder Abrir Carvão Ó um geudo Dois geudos Pronto Sem itens Por aqui Bora gente Dá 9 horas Lá 1 Hum Sem itens Por aqui Deu 9 Mas vamos ver Se vai pegar Algum peixe aqui Esse peixe também Não tá querendo Se vai pegar não Né Gente Esse aqui Tá revoltado Eu acho que ele Parece especial Gente É Imaginei que não ia conseguir Amassado de cobre, muito bem E dois geudos aqui, moço Ok Ok, né Vamos ver aqui se eu já entreguei Essa pedra para o museu Já, já vi dali Ah, não É muito parecida Com essa aqui, ó Essa dourada daqui, eu achei que era Pronto Vamos lá Vamos no PR agora comprar Certeza que era um lúcio Com certeza E de qualidade ruim ainda Vamos Vamos agora no PR comprar as As Sementes Ou a Marnie Que eu esqueci completamente de fazer amizade com ela É sobre Eu acho que eu não tenho nenhum coração com a Marnie Cadê a Marnie? Já passou? Já passou e eu não vi? Ah, eu tenho um coração com a Marnie Eu preciso Fazer Chegar em dois E aí, PR? Ó Tem que pegar Principalmente As sementes Que vão ficar A estação toda Não tenho mais dinheiro De liça Meu velho Com a Marnie Eu consigo pegar o tubilho Pronto Agora eu não tenho mais dinheiro Nenhum Tuts, tuts Quero ver Ai, delícia A semente Não Também dei minha semente De volta Gente Foi isso Eu não tenho mais dinheiro Para comprar Eu só consigo comprar Essas sementes Deu um óleo poró Na verdade Não foi nem um óleo poró Foi uma ervilha Uma ervilha de cero Eu acho que é o nome Vamos lá Vamos plantar O que a gente já tem aqui Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Tem uns fertilizantes aqui Então Não tem mais nada aqui É, vamos plantar Lá embaixo Vamos colocar A cor primavera Vamos colocar rosa Por causa da cerejeira E essa aqui Vamos Vamos colocar É É É verão Vamos botar amarelo Pro verão Pois vamos Sabe o que eu acho Que mesmo esse aqui Ainda nem Se o machado Não é forte o suficiente Clorinha Vamos lá Vamos colocar Umas pessoas Aqui Vamos colocar Aqui Vamos colocar Outra planta Que fica a estação inteira Tá Aqui E aqui Beleza Vamos ver Acho que aqui Não vai caber Outras pessoas Cadê Aqui A gente botar Outras pessoas Aqui E aqui A gente Dá umas Vamos Cava Aqui O que vai Acontecer Aqui Não Qual fertilizante Eu posso colocar Esse aqui Pra crescer Mais rápido Aí Aqui A gente Pode botar O milho O lúpulo E aqui Ó Me deu a argila A gente vai Colocar Outras pessoas Aqui Eu vou ver Tem um tomate Ainda Que o tomate Fica É A Estação inteira Eu tô dando Prioridade Pra deixar Nua pessoa As plantas Que vão ficar A estação Inteira Tá Esse aqui Eu vou botar Esse Eu tenho De qualidade Não tenho Tenho quase certeza Que eu tenho Cosmivanda Pois é Pois é Pode ser Aqui Eu vou botar Um desse Um desse E Um desse Aqui Tá A gente tem Mais umas Pessoas Ainda E Pra próxima Estação A minha Missão Vai ser Melhorar A marreita Pra poder Quebrar Essas madeiras Tudo aqui Agora O principal Objetivo Daqui Da plantação Vai ser Conseguir Fazer É Os Cinco Melões De Qualidade Aqui Mesmo Esquema Vamos Vamos lá Vamos ver Aqui Eu tenho Mais alguma Não tenho Mais Nenhuma Não tenho Mais Nenhuma Planta Pra plantar Vamos pegar Aqui O bichinho Pra molhar Agora Ai Eu tenho A semente A semente Mista Vamos Molhar Gatinho Licença Isso não Sai da frente E o mais Engraçado É que No próximo Dia Eu vou Continuar Com Zero Reais Porque Hoje Eu não Vou Ter Tempo De Fazer Mais Nada A não Você cuidar Você cuidar Dessas Eu preciso Fazer Fertilizante Porque tem Melão Que tá sem Fertilizante Se eu Deixar Pro próximo Dia Não pode Só pode Colocar Fertilizante No momento No momento Em que Você Em que Você Planta Eu vou Até pegar A seiva Daqui E eu vou Botar lá Embaixo Tá Eu tenho Um quanto De madeira 323 E eu tenho Um quanto De pedra 408 E argila Eu tenho um quanto De argila 17 argilas Eu já consigo Fazer o silo Mas me falta Dinheiro Eu preciso De dinheiro Até no jogo Me falta Dinheiro Tristeza É o nome Colocar aqui Pra fazer Ok Ok Ah Aqui Tá Vamos fazer Fertilizante Estimula a produção De folhas Garante o crescimento Não Eu preciso De qualidade Eu preciso De crescimento Agora Vamos colocar Aqui O fertilizante Naquipo Tá Pronto Estão todos Fertilizados Já tá Fertilizado Já tá tudo Fertilizado Pronto Tudo Fertilizado Esse aqui Também tá Tá Então é sobre isso Vamos colocar Esses fertilizantes Aqui Vamos lá Vamos tirar Essas Essas pontas Daqui Aí A primeira construção Que eu vou fazer Gente É Eu vou Construir o silo Tem gente que gosta De pegar o galinheiro Primeiro Mas Enfim A minha primeira construção Eu gosto que seja O silo Agora que eu melhorei A marreta Tá vendo Eu consigo Quebrar Esses troncos Daqui Só que os que estão ali Eu ainda não consigo Esses troncos maiores Eles me dão madeira de lei Em alguns projetos Da Robin Em algumas construções Eu vou precisar De madeira de lei Então É importante Que eu tenha Boa tarde Bloco judicial Você entrou No finalzinho Eu já tô saindo Esqueci o break Vai ficar em loop infinito Vamos lá Vamos guardar Os itens aqui O que O que é que eu Posso fazer O silo Vai vir pra cá Eu vou vender Um peixe desse E Eu vou Deixa eu ver Qual outra coisa Que eu posso fazer Aqui Eu posso colocar A barra de ferro Pra fazer Não Não é mágica Não É uma madeira Mais Mais resistente Não Pronto gente Eu vou encerrar Esse dia E vou encerrar A live de hoje Por aqui E a gente volta Amanhã Amanhã eu tô de volta Às 3 da tarde Tá Muito obrigada Gente Pra quem Pôde Passar Ficar Conversar Tem um excelente Restinho de domingo Uma boa tarde Pra vocês Uma boa semana Também Eu vou fazer Eu vou fazer Uma rede E aí É E aí Ah não tem Ninguém Não tem ninguém Online amor Não Não Eu ia fazer Uma rede Gente Mas eu não tô Vendo ninguém Online aqui Peraí Segurei um pouquinho Leia o nome Que se dá Nas linhas de mana Em obra de ficção Ah eu não sabia É Não tem ninguém Pra fazer rede Então é isso Gente Muito obrigada Boa tarde Pra vocês Boa semana Tchau Tchau Tchau